Olá pessoal, aqui é a professora Olga Gutierrez e vamos começar com a nossa aula de projeto de vida dentro do programa Fique em Casa Aprendendo. Vamos lá? O tema da nossa aula de hoje é de onde eu venho. Mas para quem está pegando a aula de projeto de vida hoje pela primeira vez, a gente sempre gosta de no início da aula dar uma repassadinha nesse conceito geral do que é projeto de vida, essa tarefa para a vida inteira. O projeto de vida, ele tem o princípio da realização dos sonhos. Todos nós temos sonhos, todos nós sonhamos com coisas, às vezes com mais de uma coisa. Em cada momento da nossa vida, a gente coloca perspectivas de futuro, coisas que a gente deseja obter, lugares onde a gente quer chegar ou até mesmo no nosso próprio ser, como a gente gostaria de ser. Esses são os nossos sonhos. Projeto de vida é isso, a gente parte de um ponto inicial, quem eu sou, onde eu estou, como eu estou no momento presente e a gente faz uma projeção para o futuro, como eu quero ser, onde eu quero chegar, que conquistas eu quero alcançar. O projeto de vida é justamente o traçado que a gente faz entre esse ponto inicial, que é o presente, e esse ponto final que está no futuro, que é a realização de um sonho. O projeto de vida é planejar, estabelecer objetivos e estratégias para eu conseguir conquistar os meus sonhos. E é fundamental, para a gente conseguir conquistar os nossos sonhos, a gente primeiramente passar por um processo de autoconhecimento, processo de descoberta, de valorização da minha própria identidade, a formação da minha identidade. E vocês que estão agora na idade jovem, na adolescência, vocês estão aí a pleno nesse processo de assumir a identidade de vocês. Mas é muito importante, para a gente poder construir esse ser, identificar plenamente esse ser que somos nós mesmos, é muito importante a gente também olhar para trás. A gente perceber que o que a gente é hoje tem, é um fruto do que existiu e de quem veio antes de nós mesmos. Todos nós nascemos da união, da relação entre um homem e uma mulher. O espermatozoide se juntou lá com o óvulo e transformou em um novo ser humano. Então, a gente tem uma história pregressa. E parar para refletir e analisar um pouco sobre essa nossa origem, de onde a gente veio, é o tema da nossa aula de hoje. De onde eu venho? Aqui a gente tem a figura de uma menina, de uma adolescente, mas pode ser um menino também. Obviamente, a gente tem que escolher um desenho para colocar, colocamos o de uma menina. Então, aqui a gente tem a simbologia da criança, certo? E aqui nós temos uma figura simbólica. Nós sabemos que as famílias, elas podem ser de várias formas. Nós podemos ter família só de uma mãe. Nós podemos ter a família onde quem gera a nossa família é a nossa avó. Nós podemos ter famílias de duas mães ou de dois pais. São múltiplos os tipos de família que nós temos na nossa sociedade. A gente escolheu um aqui para exemplificar. Mas o que a gente quer dizer com isso? Quando a gente surge, quando a gente começa a se dar conta que a gente está vivo e que a gente existe, a gente começa a se dar conta disso porque a gente está em um ambiente social. A gente está no meio de pessoas e através dessa relação com essas pessoas é que a gente começa a se dar conta que a gente existe, que a gente pertence a um grupo e que dentro desse grupo nós somos um indivíduo. Nós somos um ser único. Onde é esse ambiente? Que espaço é esse onde a gente começa o nosso processo de aprendizagem, onde a gente começa a se descobrir enquanto ser humano? É o espaço da família, seja ela do modelo que for. Mas nós sempre temos uma iniciação educativa dentro de um ambiente social pequeno, que é o ambiente familiar. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que as pessoas que compõem esse pequeno grupo são muitas. O primeiro contato que o bebê tem normalmente é com o que? Com o seio da mãe. Depois ele começa a perceber que aquele seio, ele é um ser. E aí depois ele começa a ouvir outras vozes e assim a gente vai ampliando a nossa consciência coletiva. A consciência de que nós pertencemos a uma coletividade e ao mesmo tempo a gente começa a perceber que a gente é um ser individual e único dentro dessa coletividade. Então é na família onde a gente começa a receber os primeiros ensinamentos do que faz, do que não faz, da hora de comer, do que come, do que não come. E depois a gente vai ampliando essa rede de relacionamentos e essa rede de conexões onde a gente vai aprendendo a viver e a gente vai construindo a nossa identidade. Quando a gente sai desse ambiente familiar, a gente vai para onde? A gente vai para a escola. A gente começa a frequentar a escola. E aí a gente amplia ainda mais a nossa rede de relacionamentos e os estímulos que vêm até nós e que nos ajudam a crescer, a se desenvolver, a aprender. Na escola a gente tem uma educação como a gente chama mais institucionalizada. A gente vai adquirir uma série de conteúdos que os seres humanos organizadamente estabeleceram que para a formação acadêmica do indivíduo, nas diferentes fases de escolaridade que ele passa, ele vai desenvolver ou vai aprender um determinado tipo de conteúdo. Ainda que no meio desses conteúdos teóricos ou acadêmicos existe uma série de conteúdos relacionais e de valores. E é por isso que é importante também a gente ter as aulas de projeto de vida dentro da instituição, porque é aquele momento dentro da formação acadêmica da gente que a gente para para ver essa outra parte de conteúdo que também nos ajuda na nossa formação como seres humanos. Não adianta eu ser um grande matemático se pessoalmente eu não conseguir me desenvolver dentro de valores que são universais e que são fundamentais para que a gente possa conviver em harmonia apesar das nossas diferenças. Então aqui na escola é onde a gente vai dar continuidade nesse nosso processo formativo junto com as nossas relações familiares e junto com as nossas relações afetivas desse grupo social que se amplia à medida em que a gente vai crescendo, à medida em que a gente vai avançando na vida. E aqui dentro dessa linha do tempo estamos nós, estão vocês, adolescentes, nessa etapa maravilhosa da vida, do ensino médio, nesses três anos onde muita coisa está acontecendo e onde a gente amadurece muito rapidamente. Mas é importante a gente pensar e refletir que a nossa basezinha, o lá de onde eu vim, ele tem uma influência muito grande em como eu me vejo, em como eu me percebo na atualidade. E é por isso que a gente precisa prestar atenção nas nossas origens para poder entender um pouquinho melhor por que a gente reage, por que a gente pensa, por que a gente é do jeito que a gente é hoje. Então aqui nós temos uma árvore que simboliza a família, simboliza a árvore genealógica. Isso é um estudo científico, a genealogia, que é justamente o estudo dos nossos antepassados, de quem veio antes de nós. Tudo que aconteceu antes da gente chegar aqui tem uma certa influência na nossa maneira de agir aqui. e conhecer esses aspectos são importantes dentro do nosso processo de autoconhecimento. Ok? Genograma. A história pessoal deve ser um componente importante do projeto de vida. A história pessoal de cada um. Dentro do projeto de vida é muito importante a gente dar uma olhada, dedicar um tempo para eu pensar nisso. De onde eu vim? Faz parte do processo de autoconhecimento saber de onde viemos, o que gostaríamos de superar ou criar para o futuro. A sua casa, seus pais, sua família e sua vida cotidiana, por meio de uma rede de relações sociais e afetivas, tem sua visão de mundo. É nesse processo de relações que você conhece enquanto adolescente, interioriza valores e constrói formas próprias de perceber e estar no mundo. Ou seja, essa formação que a gente recebe inicialmente na nossa casa, depois na escola e com as pessoas que a gente escolhe para se relacionar, todas essas pessoas que fazem parte dessa grande rede de relacionamentos, elas determinam as nossas concepções. E isso tem a ver com a estrutura familiar onde a gente foi criado, isso tem a ver com a sociedade onde a gente nasceu. Você sabe que o mundo é grande, as sociedades são diferentes, os países têm culturas diferentes e a cultura, o sistema político, as guerras, as religiões, elas influenciam na maneira como a gente pensa. O que não quer dizer que elas são absolutamente determinantes, não. Mas elas têm uma influência forte nas nossas bases estruturais de pensamento. Então é por isso que é importante a gente conhecer quais são as bases filosóficas, espirituais, de cultura, de valores onde a gente nasceu, porque isso influencia muito na nossa maneira de pensar. Quando a gente diz que uma coisa é certa ou é errada, que é feia ou que é bonita, ou que eu gosto ou eu não gosto. E tudo isso a gente pode trabalhar, pode desenvolver e pode mudar, inclusive. Certo? Por exemplo, todo mundo, quando nasceu, e agora eu vou fazer um convite para vocês, é uma curiosidade, mas faz parte desse processo de saber de onde eu vim, faz parte desse processo de conhecer as minhas origens. Todos nós, quando nascemos, recebemos um nome. Não fomos nós que escolhemos o nosso nome, mas os nossos pais, alguém da nossa família, decidiu dar esse nome para nós. E esse nome nós vamos carregar dentro da nossa caixinha de projeto de vida, da nossa vida, até o final. É o nosso nome. E as palavras têm significado e as palavras têm poder. Por isso a gente precisa tomar cuidado também com as palavras que a gente usa quando a gente se expressa. Eu quero fazer para vocês um convite. Conversem com os pais de vocês, ou com os avós, com as pessoas que vieram antes de vocês. E perguntem, qual é a origem do meu nome? Existem nomes que já têm uma origem pré-determinada, que é uma origem ancestral, que vem de centenares, de milhares de anos atrás. Mas às vezes não. Às vezes é um nome que você não vai encontrar nesse repertório, digamos, de nomes comuns, que já existem por aí no mundo. Façam esse exercício. Perguntem, Mãe, por que que eu tenho esse nome? Por que que vocês me deram esse nome? E escutem, escutem essa história. A história do nome de vocês, de por que vocês receberam esse nome. É um aspecto curioso e faz parte da gente se apropriar da nossa identidade e da nossa personalidade. Qual é a origem do meu nome? Essa senhora que está aqui desenhada se chama Clarice Lispector. Clarice foi uma escritora brasileira muito famosa, que tem uma série de poemas, de contos e de crônicas. E a Clarice, ela tem uma crônica que fala justamente sobre isso. Sobre esse processo de chegar no mundo e de se perceber dentro de uma pequena estrutura. E aí ela fala sobre angústias que ela teve quando ela se percebeu dentro desse ambiente, dentro desse mundo. E a crônica que ela escreve, nesse sentido, chama-se Pertencer. Eu convido vocês a assistirem o vídeo dessa moça, que por sinal ela explica muito bem, ela conta muito bem a crônica da Clarice Lispector, Perceber. É um pequeno vídeo. Vamos assisti-lo? Um amigo meu, médico, assegurou-me que desde o berço a criança sente o ambiente. A criança quer. Nela, o ser humano no berço mesmo já começou. Tenho certeza de que no berço a minha primeira vontade foi a de pertencer. Por motivos que aqui não importam, eu, de algum modo, devia estar sentindo que não pertencia a nada e a ninguém. Nasci de graça. Se no berço experimentei essa fome humana, ela continuou me acompanhar pela vida afora, como se fosse um destino. A ponto do meu coração se contrair de inveja e desejo quando eu vejo uma freira. Ela pertence a Deus. Exatamente porque é tão forte a minha fome de me dar a algo ou a alguém, que eu me tornei bastante arisca. Eu tenho medo de revelar do quanto eu preciso ou de como sou pobre. Sou, sim, muito pobre. Só tenho um corpo e uma alma. Eu preciso de mais do que isso. Quem sabe, se eu não comecei a escrever tão cedo na vida, porque escrevendo, pelo menos, eu sentia que pertencia um pouco a mim mesma. Com o tempo, sobretudo nos últimos anos, eu perdi o jeito de ser gente. Não sei mais como se é. E uma espécie toda nova da solidão de não pertencer começou a me invadir como eras num muro. Se o meu desejo mais antigo é o de pertencer, por que nunca fiz parte de clubes ou associações? Por que não é isso que eu chamo de pertencer? O que eu queria, e não posso, é, por exemplo, que tudo que me viesse de bom, de dentro de mim, eu pudesse dar aquilo que eu pertencesse. Mesmo as minhas alegrias, como são solitárias às vezes. E uma alegria solitária pode se tornar patética. É como se você tivesse um presente, todo embrulhado, com papel de presente enfeitado nas mãos, e não tivesse a quem dizer, tome, é seu, abra-o. Para não estar em situações patéticas, e uma espécie de contenção, evitando o tom de tragédia, eu raramente embrulho um papel de presente os meus sentimentos. Pertencer não quer dizer só ser fraca, ou precisar unir-se a algo ou alguém mais forte. Muitas vezes, a vontade intensa de pertencer vem em mim da minha própria força. Eu quero pertencer para que a minha força não seja inútil. Me fortifique uma pessoa ou uma coisa. Quase consigo me visualizar no berço. Quase consigo reproduzir em mim a vaga, porém premente, sensação de precisar pertencer. Por motivos que nem minha mãe, nem meu pai podiam controlar, eu nasci e fiquei apenas nascida. A vida de vez em quando me fez pertencer. Como se fosse para me dar a medida do que eu perco não pertencendo. Então, pertencer é viver. Então, após esse vídeo da Clarice Lispector, da crônica da Clarice Lispector, vamos refletir sobre alguns aspectos que ela narra na sua crônica. Por que a Clarice Lispector se sentia deserdada da vida? Ela usa essa expressão, deserdada da vida. Deserdar é uma expressão bélica, uma expressão que a gente conhece da guerra. O desertor é aquela pessoa que desiste, que abandona. Por que ela se sentia abandonada? Até que ponto a gente, em diferentes momentos da vida, a gente também se sente nessa situação de abandono? O que acontece? Como é que a gente retoma? Como é que a gente volta? Como é que a gente volta a ter a sensação de pertencimento à vida? Para a Clarice Lispector, o que significa pertencer? Lembra o que ela fala? Não estou falando exatamente de participar de um clube, de algum clube social, ou de ter uma turma, ou de estar vinculada a alguma espécie de associação formalmente constituída. Não, esse sentido de pertencer, de eu sentir que eu faço parte de algo. Já pararam para pensar sobre isso? Nasceu e ficou simplesmente nascida. Não recebeu a marca do pertencer. O tempo todo, na crônica dela, ela fala dessa sensação de vazio, dessa sensação de não pertencimento, que todos nós, em algum momento da vida, passamos por isso. E isso faz parte do nosso processo de crescimento. Pensar sobre isso, sobre os espaços que eu ocupo na minha vida, são os que dão esse sentido para a nossa própria existência, e que nos fazem perceber que nós pertencemos a algo que está além da nossa individualidade. Que nós temos algo a dar e que esse algo é importante para alguém. E você? A quais lugares você pertence? Lembro que no início da nossa aula de hoje, a gente falou desse primeiro espaço de toma de contato do nosso ser e da percepção de que a gente não está sozinho, de que a gente vive em sociedade. Esse é o espaço da família, o lugar onde nós nascemos, nossos primeiros contatos. Depois a gente evolui e começa a ampliar o nosso raio de ação, digamos. E aí a gente vai para a escola. É onde nós estamos agora. Eu pergunto para vocês, além da casa e além da escola, a quais espaços eu pertenço? Vamos imaginar que esse espaço não tem que ser necessariamente um espaço físico. Quatro paredes, um lugar concreto. Nós estamos vivendo a era das novas tecnologias e eu tenho certeza que vocês também interagem em espaços virtuais, né? No grupo do WhatsApp, na maneira como você se comunica, nos grupos aos quais você forma, dos quais você forma parte. Esses são os espaços que nós ocupamos. E dentro da aula de Projetos de Vida e já indo para o finalzinho da nossa aula, é muito importante a gente parar para pensar de onde eu vim, qual foi o espaço que me gerou, em que espaço eu iniciei a minha caminhada nessa vida, os espaços que eu ocupo atualmente, e principalmente, agora a gente vai conectar o tema da nossa aula com o sonho, que é a base do Projeto de Vida. Quais espaços eu quero ocupar? A quais espaços eu pretendo pertencer? Que lutas, que batalhas, que assuntos, que temáticas, que problemáticas me chamam a atenção? Que problemas eu gostaria de resolver? E aí eu vou buscar esse espaço, porque eu quero atuar nesse espaço, porque eu quero pertencer ao grupo de pessoas que trabalha, que discute, que debate a solução dos problemas. Então é nesse sentido que o nosso sonho ganha uma perspectiva de batalha e de sensação de pertencimento. Quando a gente deseja um sonho, seja uma faculdade, seja um emprego ou uma viagem, a gente está colocando aí uma sensação, um desejo de pertencer, de fazer parte de um movimento, de uma viagem, da realização de um sonho. Então, pessoal, não vamos nos esquecer. Vamos sonhar, vamos planejar, vamos nos fortalecer e vamos realizar os nossos sonhos. Muito obrigada e até a próxima aula!